Cuida família, voltei aqui, já almoçamos E é isso, vamos continuar com a viagem Almoçamos, demorou uns 5 minutinhos e já estamos na viagem Não sei se isso é correto, creio que não Mas é isso Você tem que, quando você está em contra o tempo Fique um pouquinho rápido Estamos em Mossoró, beleza família? Almoçamos ali no canto top, top, top de linha O almoço, sério, a comida família, saborosíssima, sério mesmo Gostei, nota 10 Comidinha top federal E para não ficar tão monótona família, eu volto mais rápido, beleza? Já almoçamos, estamos com o buchicheio E é isso Vamos seguir a viagem daqui Que Deus nos guie, nos guarde e nos livre de todo mal Amém Volto já Cuida família, voltei aqui E estou com um pouquinho de medo De não conseguir mais gravar para vocês Porque é como é que está o tempo para ali Está nublado E nós estamos indo para ali, né? Não sei como é que vai estar o tempo lá Se vai estar realmente chovendo Se estiver chovendo Eu sou obrigado a tirar a câmera do capacete E isolar o microfone E seguir viagem O melhor e a gente está bem atrasado Esse horário são 2h28 Era para nós estar Na altura de Natal E a gente não está A gente está começando a sair de Mossoró Em 5 horas a gente rodou pouco mais de 200km Isso não é bom Beleza? Não é bom mesmo E eu não entendo o porquê Porque a gente Veio até rápido A gente vai direto 90, 100, 90, 100, 100, 105, 110 Direto E não consigo entender Algo Algo Marca errado Alguma coisa marca errada Mas é isso Pensa 9 horas E agora são 2, né? Vamos arredondar com a hora que a gente estava falando lá Aí 9 De 9 para 12, 3 Mais 2 5 São 2 horas Mas é isso A hora que a gente chegar lá Está ótimo Chegando bem Se Deus quiser vai dar tudo certo E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Me esqueço, volto já. Pronto, família. Voltei aqui, a gente parou num poste quando a gente foi pra Natal da outra vez. A gente parou aí. Compramos água. E é isso. Enchi o tanque. Tava só em dois pauzinhos. Não sei o que tá acontecendo com essa moto. Porque ela tá bebendo pra caralho. A moto tá bebendo pra caralho. Não gostei de quem fechou aqui foi o frentista. Não gostei disso. Porque eu achei que ele botou um pouquinho de força muito. Deu até estraladozinho. Não sei. Isso não é interessante. Porque tem coisa que só você conhece o macete da sua moto. Isso aqui é um. Isso aqui não é de carro não. Porque de carro é mais fácil fechar. Mas é isso, né? Mas que eu não tenho danificado nada. Vamos embora. Logo à frente eu volto com vocês. Sim, família. E choveu. Aí pegou porque de chuva que eu falei pra vocês. Que tava meio assim, com medo. Tava meio com medo. Porque tava super nublado. Pra ali também tal. Talvez a gente pega que choveu ali. Talvez eu tenha que tirar a câmera de novo. Esperemos, beleza? Aí eu tirei. A gente parou aí pra abaixer. Aproveitei pra ter a câmera novamente. É isso. Vamos embora. Volto já. Apreula. Socorro de vento federal, viu? Vou ter aqui só pra filmar esse negócio aí pra vocês, família. Eu acho muito louco, ó. Os caminhos são, ó. Levando as parazões gigantes. Mas vai um carrinho fazendo escolta, né? Quando é muito grande mesmo. Cara, a blusa fica assim, ó. Tá queimando meu braço. Queimando pra caralho. Isso é muito perigoso, né? Não consigo ir perto. Não, mas ele, cara, claro. Graças a Deus, eu tô vendo assim. Mas eu decorei dos tempos. Isso aqui foi uma marcada mesmo. Eu já pensei, velho. Vem com a manguinha. Vem com a manguinha, falando que a manguinha... A manguinha ainda é mais apertadinha. A gente tem que cobrir aqui. Mas é isso. Espera e resta pra próxima. Na volta, se eu achar alguém que vem da manguinha lá, eu vou adquirir uma. E é isso. Volto já, beleza? Voltei aqui, família. Tão fazendo uma rotinha aqui melhor. O Joel já foi pra Natal, né? Depois que a gente foi, ele foi. E foi sozinho. O cara é um guerreiro. O cara viaja sozinho. Uma certa quilômetro antes. Velho, é um guerreiro. Não dá pra mim, sério. Não gosto de um curto. Não me sinto bem. O meu negócio é pegar a estrada pelo menos com uma, mais uma moto. Pelo menos isso. Tem que ser uma pessoa que eu me dê bem. Porque também sou um cara que não tem aquela amizade. É ver que nada. Sim, essa estradinha aqui, o Joel disse que não tem caminhão. Vamos passar por dentro de Macau. Beleza? No município de Macau. Parece que tem um tal de montanha de sal, serra de sal. Um negócio assim. Vamos ver lá. Eu vou estar gravando tudo pra vocês, família. Por enquanto, a estradazinha, tapete. E ainda tá, o que tá me deixando meio assim. Porque meu braço tá super vermelho. É isso. Ninguém me conhece, sabe. Sou um cara perfeccionista e eu tenho um toque. Eu acho que eu tenho um toque pra algumas coisas. Pra algumas coisas eu tenho um toque sim, família. Quando eu percebo um erro, fico direto olhando. Tipo isso aqui que tá me incomodando. Mas é isso. Vamos curtir essa estrada, essa paisagem. Cidadezinha ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Porque a cama tá um pouco mais baixa que a minha visão, né. Tem capacete. É isso. E eu volto já, beleza, família? Voltei aqui, família. A entrada do municípiozinho aqui. Creio que aqui seja Macau. Não sei. Beleza? O quê? Fora todos. Quebra-mola. Totalmente camuflado. Quebra-mola totalmente camuflado, família. Meu Deus. Tinha pichado ali fora todos. Caralho. O cara aqui pichou. Antissocial total. Eu não quero ninguém na cidade dele. Pois é, família. Como que ele tá com uma rota... É o nosso abençoadinho ali. O divã. Perguntar ele que município é esse. Que município é esse? O município. Sabe não? Macau. Macau mais lá na frente, né. Que município é esse? O município. Tu não sabe? Não lembro nada. Ah, falou. Itaguaçu. Itaguaçu. Falou. Ipaguaçu, beleza, família? Estamos no município de Ipaguaçu. E foi o que eu li ali mesmo. Num depósito. Eu pensei que era o nome do depósito, né, família? Tá ligado? Isso é isso. Estamos no município de Ipaguaçu. Nosso amigo João é aqui estradeiro também, viu, homem? Mas que o negócio dele é viajar só. Ele gosta de viajar só. Conheceu o nosso grupo aí devido aos vídeos. Assim como outros também. Mas esse aqui é diferente. Pelo menos ele pega estrada, né? Tem outros aí. Conheceu o grupo. Mas não pega estrada. Virou um número só. Mas é isso. E vamos embora, família. Volta o Jajá. Se Deus quiser. Fazendo certo ou fazendo errado, eles vão falar mal. Let's go. Dane-se, hater. Não ajudou e quer vir dar palpite. Quer resultado. Mas sem trabalho, sei que não existe. Não fez o começo e nem a metade. Mas já tá pensando no fim. Tive que fazer o que eu nunca fiz. Pra viver o que eu nunca vivi. Ok, ok. Sempre lidando com flecha. Acostumado com foto. Ando fazendo dinheiro. Mas nunca perdendo o foco. Vão dizer que tudo é sorte. Mas é talento e trabalho. Quem nasceu pra ser patrão. Nunca vai ser funcionário.